Eu deitei na minha rede Mas o sono não chegou Pensei no correr da vida E a saudade me apertou Dei um suspiro alongado Meu coração balançou Já não sou mais quem eu era Depois que a rosa mudou Fui dar um passeio perto Da casa que ela morou Já não tem mais a roseira No jardim que ela plantou Antes não tivesse ido Porque meus olhos chorou A casa ficou mais triste Depois que a rosa mudou Já estou quase descrente Desse mundo enganador Já não tenho mais sossego Coração se aquebrantou Já não toco mais viola Já não sou mais trovador Já perdi toda a esperança Depois que a rosa mudou Não fiz nada pra ninguém Pra ser tanto sofredor Vou acabar com essa tristeza E a saudade que chegou Vou romper esta barreira Que o destino me cercou Onde a rosa está morando É pra lá que eu também vou Deixa cair aí, Tony É pra lá que eu também vou Deixa cair aí, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau